O deputado Douglas Garcia já tem uma prática de perseguição de assédio em relação a Vera Maganhães há algum bom tempo. Dois anos atrás, ele foi à TV Cultura usando as prerrogativas de deputado para obter uma cópia do contrato de trabalho dela. Foi à Assembleia Legislativa e divulgou, como se fosse um salário mensal, aquilo que era, na verdade, o salário anual. Isso foi um dos assédios dele a essa mulher. Ela foi vítima de um ataque completamente desmesurado do presidente da República no debate da Bandeirantes e ele veio aqui, visivelmente, com a intenção de, como eles gostam de falar, lacrar. E, então, eu entendo que a única solução possível naquela hora era afastá-lo da lacração. E, por isso, então, eu interrompi a gravação que ele estava fazendo como forma de separar ele da Vera naquele momento, daquela agressão.